As ruas são escuras, não, tão de brincadeira Rola é na zona, noite de sexta-feira A gangue inteira, somente minha pessoa Sem dar bobeira, cara, não perdoa Na pista à toa, de gorro, casaco Fumo pela boca, trago no cigarro Fudeu dentro do carro, pico anos 90 Só diamante caro, raro, os que representam Se não aguenta, é melhor sair da frente Que cerca o bonde, somos linha de frente Descarrega o pente, sensação empírica Recarrega o pente, que a rajada é lírica Te deixa adormente, a poesia rítmica Matar mais moca no tua mente, quer cannabis Indica, então me indica quem replica Seguindo isso se explica, complica Estica de rim, eu sou MC Não compro briga, derruba, igual Mohamed Ali Aqui e ali, pode tentar me parar O quanto eu corri Eu quero ver tu alcançar Eu quero ver tu barganhar Após trofai, o Street Plus Luz ou outro quer ganhar Eu não quero ver depois Um, dois, um, dois, tu pode ter certeza Sou patrão da empresa Joga suas cartas na mesa Prêmios pela tua cabeça Nós somos fãs de canal Não se atrapalha que essa porra é minha área A área é minha área E se derrubar é penalidade máxima Cribo e balgarrincha Faço a jogada clássica Jogando em casa como Zip Em gaveta na cachaça Sou dez em fachar O rei do meio campo Tu é canastra Nunca vim falar tanto Em todo canto Tu só se atrasa Tu arrima é fraca Tua coisa é rasa Tão guarda no Redbook É pra ver se tu cria asa Vaza Já tamo preparado Meu time tá em campo Eu juntei meus aliados Só guerreiro pesado No pico Estrategista Defendendo a liderança No topo da tua lista Desmais Que ciclo da vista Moleque bom de bola Atua aqui tem vista Empresário desenrola Tamo Com boa vista Maduro de bófa lá fora Que ciclo da mano Que eu vim pra fazer história Vieste pra fazer a história Vieste pra reforçar a minha Quiseste meter Aquilo que eu não tinha Agora rimo-te O que a minha vizinha Não queria ouvir Às 5 da matina Disse pra rimar Mais baixo Não me queria ouvir Chamou a bófia Que chegou logo a seguir Tu já podes imaginar O que vai acontecer aqui Porque a bola vai Mas não sabes para onde vai Ela tá aqui Mas também Chega aí E sei que ainda Por sendo um pai Não sou eu Mas és tu Vieste ter mais consciência Já viste isto Diz ódio e ganância Mas entretanto Lá vou eu No carro do espirilão Mas senhor A gente desculpe lá Mas entretanto Lá vou eu No carro do espirilão Pois a conversa aqui é pouco E um deles é o meu mano Ó tem que a broca na boca O escafardo e coagante Direitos para as quadras Só porque tava rimando Chego lá E subo logo alto lá E tu não és o farai Que estava no Porto Santo parece Digo-te para não me confedires Com esse coitado Parece que foi ontem Mas já passou Para a passagem Já dei muito papo neles Está fechado Fecha aí Camelas 2018 Zucar Madeira Madeira Madeira